Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro O Senhor é quem te guarda É a tua sombra de leira Ele guarda a tua alma Se protege contra o mal Ele guarda a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre O Senhor é quem te guarda É a tua sombra de leira Ele guarda a tua alma Se protege contra o mal Ele guarda a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre Minha amiga, eu tenho certeza Que alguma coisa aconteceu aí com você Só se você Só se você for um boneco de palha De pau, de madeira Seja lá o que for De metal É impossível Se a pessoa é sincera Se a pessoa é franca Eu duvido que ela não tenha Sido tocada pelo Espírito Santo Tá bom? Deus abençoe a todos E até amanhã Em nome do Senhor Jesus Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois ele é o teu socorro O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre Desde agora e para sempre O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre Ele guarda a tua alma Leva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois ele é o teu socorro O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma Tua alma Tua alma Se protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre É a tua sombra direita É a tua sombra direita É a tua sombra direita